Fala rapaziada do canal Luiz do Papacapim, tamo junto rapaziada, começando mais um vídeo aí família dando uns tratos aqui nos passarinhos, falta dar só o trato agora no caboculinho, já dei no azulão aqui agora botei tiririca, pé de galinha aí, uns pendão rosto que tem, que é como se fosse pendão de grama botei um bode flecha, limpei a gaiola dele agora, troquei água, botei osso de baleia, aqui as misturas de sementes uma só com mileta, a outra com duas misturas de sementes, aí tá vendo, gaiola limpa, agora eu vou dar o trato agora no caboculinho os pendão separado aqui pro caboculinho, aqui pronto, olha o pendão como é, é pendão de grama ele aqui, tá vendo o passarinho gosta muito, pé de galinha, e aqui é o flecha, vou botar agora pro caboculinho vou guardar o azulão que tá, acho que vai chover aqui ó, já tava chovendo, vai começar a chover o caboculinho ali ó, dá o trato nele agora, eu vou mostrar a vocês aí o trato que eu vou dar nele o azulão já tá no trato, já tá show de bola a tiririca aqui é muito boa pra foguear, amanhã eu vou ver se eu arrumo um hortriga pra botar pra ele amanhã eu vou dar um trato de hortriga, botar hortriga e carrapicho vou arrumar amanhã pra ele, como é porque aqui tá chovendo muito, aí tá meio difícil mas eu já tenho uns pendão aqui em casa, ainda eu tenho um pouquinho de tiririca ainda em casa vou arrumar mais amanhã, e vou botar pra ele mais amanhã, tiririca tá esses dias todinho parado em casa, já falo que foi quase um mês que o meu azulão tá parado em casa só dentro de casa, mas tá aí ó, sempre aí no trato vou dar um pause aqui agora rapaziada, pra dar o trato agora no caboclinho pra mostrar pra vocês, beleza? aí rapaziada, como é que tá a gaiola? vou limpar agora completar ali as comidas, a comida ainda tem botar só mais um pouquinho de mileto lavar a gaiola aí, botar água nova e colocar os pendão pra ele aí, só um momentinho aí pra mostrar pra vocês aí pronto rapaziada, já terminei aqui agora já deu o trato, botei o flecha, botei a mistura ali de pendão ali, de pé de galinha, pé de... pendão de grama o ossinho de baleia dele tá ali, vou até botar o ossinho de baleia pra cá botei aí a mistura de semente, tá com a mistura de semente, mileto, comprei teu mileto pó de ostro, é grito mineral troquei a água dele, água sempre mineral né rapaziada gaola limpa aí, isso é o trato de hoje essa semana eu vou comprar giló pepino e machixe pra eles machixe não, é chuchu machixe eu plantei aqui, já tá daqui uns dias começando a dar machixe olha ele comendo o pendão aí comendo o pendão da grama é um pendãozinho que tem rapaziada, da grama não é da grama mesmo, não é como se fosse uma grama eu vou mostrar a vocês qual que é dia desse pendão bem e bom mesmo o passarinho gosta muito aí flecha, botei logo um molho de flecha aqui, bom flecha já tava se acabando aqui, ficando velho aí eu peguei e botei logo pra não ficar ruim aí tá verdinho, verdinho ainda tinha só esse molho aí botei pro azulão, botei pra ele né deu o extrato né rapaziada então rapaziada, deixa o like aí, beleza se inscreve no canal aí, compartilha o vídeo vai lá no canal de Gabriel da Patativa rapaziada, dá essa moral lá, beleza essa semana aí eu vou tá dando um vitamina esse caboculinho aí vou entrar aí com um vitagold potenciado aí ou uma vitrine complexo vitamínico dá uma vitamina aí, que eu não dei ainda desde que ele chegou só dei o remédio de verme rapaziada até agora só dei o remédio de verme então família, esse é o vídeo de hoje aí, beleza deixa o like, se inscreve no canal compartilha o vídeo aí o máximo beleza família é nóis valeu, beleza hoje eu gravei um bastante vídeo pra vocês tamo junto é nóis valeu e fui E aí o